É, né? Fiquei nove meses na barriga da minha mãe, um ano e meio de carrinho e berço, e inúmeros dias de colo, né? E eu acho que com uma boa recompensa, né, um pouquinho do seu computador, né? Cara, se você começar com esses argumentos absurdos, não vai dar certo. Não vai dar certo? Argumentos absurdos? Sei. Isso são fatos reais. Você viu isso. Você viveu isso. Você nunca vai fazer isso dessa. Tu tá vendo por que eu não deixo você mexer no meu computador? Você sempre tem uma resposta na ponta da língua agora. Mas isso é bom. Ah, eu acho que você tá precisando mais do seu computador. Não sei o que você tá querendo dizer com isso. Como assim? Uma simples resposta com uma simples pergunta. Fácil. Não tô te entendendo. Cara, mas outra resposta com uma simples pergunta. Se você não sabe do que eu estou falando, então significa o quê? Já chega. Eu já falei que não. Como assim? Você já falou que não. Então o pessoal escutaram, o chefão falou que não, então é não. Pra você é minha resposta. É meu silêncio, tá? Aí mais um belo argumento. Parabéns. E agora? Mais o quê? Você não para, não? Para de ficar me olhando. Eu estou tentando ver o que tem na sua cabeça. E aí, o que eu tô pensando? Você está pensando de um jeito de se livrar de mim. Mas você não vai conseguir tão fácil assim. Só uma maneira. Uma hora já chega. Duas horas. Quatro horas e se fala mais nisso. Aí, cara, para de me olhar. Não consigo. É forte demais pra mim. Tá bom, vai. Vai mexendo no meu computador. Pode ir, vai. É, né? Pessoas inteligentes e exemplares como eu, né? Sempre tem essas pessoas aí que é bom se misturar. Tchau, tchau. Obrigado.